E o Cruzeiro passa pela Portuguesa no Canindé. O time de Minas volta a uma final de Brasileiro após 23 anos. Vice-campeão em 74 e 75, o Cruzeiro vai tentar um título inédito. Parece milagre. Pela segunda vez na semana, Canindé lotado. É a multiplicação da torcida. É o time do meu coração, é o time que eu gosto. E não são só os pequenos. Marmanjos não trocam a camisa, mas na hora da decisão revelam um coração lusitano. Eu espero que fique a Portuguesa, né? Agora vamos torcer, vamos ver quem é que vai ficar hoje aqui no Canindé. Esperança que vai se desfazendo aos poucos. O jogo mal começa e num contra-ataque rápido, De Jair faz o que os 25 mil torcedores não esperavam. Cruzeiro 1 a 0. É preciso o fôlego para suportar o jogo. A Portuguesa ataca o tempo todo e perde todas as oportunidades. O nervosismo entra em campo e por mais que a torcida tente empurrar, o brilho maior é das estrelas do Cruzeiro. Olha o Fabiano, se jogou, olha o chute do Ailton, bola na linha de fundo. O Cruzeiro quebra o tabu e pela primeira vez em toda a história do Campeonato Brasileiro vence a Portuguesa aqui. Uma vitória de deixar o Canindé em silêncio. Não conseguimos o nosso objetivo, agora é deitar, não vai dar para dormir mesmo. E torcer aí para que essa final do Campeonato Brasileiro seja maravilhosa. Nós temos condições de fazer algo assim inércio no clube e na nossa vida. E nós vamos lutar por isso.